olha só que tempo pra chuva daqui a pouco vai cair uma chuva aqui no sítio aqui na roça olha só que benção e é bem e no sítio é assim o sítio na roça dá pra ver as nuvens bem bonita mesmo coisa boa pessoal isso aí que todo mundo quer aqui na nossa região é um tempo desse muita chuva ali onde tá aquelas nuvens com certeza tá chovendo bastante e tá vindo para cá maravilha daqui a pouco tem chuva lá as nuvens passando com força mesmo eita os relâmpago né o relâmpago bem forte a gente tá preparando uma pamonha ali eu vou ter que ir lá ajudar não ia esperar aquela chuva chegar até aqui e aí oi 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 ó oi 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 oi